Olha só que coisa, hein? Se o cara é corintiano, tudo bem, bateu em mulher, caramba, né? Ah, mas é brincadeirinha, Marcos, é brincadeirinha. Todo mundo que fizer essa brincadeirinha, a mídia vai passar pano? Será mesmo? Vamos conversar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convida a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo. Então o Lula estava aí em uma conversa descontraída, né? E deixa eu pôr aqui pra você ouvir. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso. Eu não mento, profeta menos. Então eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui, havia por ter perdido essa reunião. Bom, então ele falou, né, que após o jogo de futebol, existe uma pesquisa que aponta que após o jogo de futebol, a violência contra as mulheres tende a aumentar, né? E ele falou que se o cara for corintiano, tudo bem. Ele realmente quis dizer isso? Obviamente que não. Ele realmente é a favor de que uma mulher seja agredida? Obviamente que não. Ele pode até passar pano pro filho dele, mas ele não é a favor disso. Ele foi só uma brincadeirinha? Obviamente que foi só uma brincadeirinha. Só que o que é necessário, o que é interessante analisarmos nessa situação é que depende de quem faz a brincadeira devida a atenção é dada ao caso. Então, a mídia tradicional, os grandes veículos de notícias, eles têm aí uma bandeira que carregam que afirmam ser imparciais. Então, a Rede Globo, nós somos imparciais, CNN, jornalismo com imparcialidade. E assim, sinceramente, eu não vejo problema nenhum um jornal falar, nós somos de esquerda, nós somos de direita, nós somos imparciais, nós somos de centro, nós somos libertários. Pra mim, não tem problema, né? Um jornal não precisa ser imparcial. Ele realmente não precisa, ninguém precisa ser imparcial em relação a nada. Todo mundo pode ter sua opinião, falar o que pensa, pra mim não tem o menor problema do mundo, não existe o menor problema no mundo, o menor problema em falar um negócio desse. Só que o que fica feio é você dizer imparcial quando não é, né? Então, assim, é o que acontece, por exemplo, com a Rede Globo, né? O jornalismo imparcial, hoje eles nem falam tanto isso porque eles sabem que já tá muito na cara. Mas, o que acontece é que, imagina só se fosse, por exemplo, o Bolsonaro falando um negócio desse. Ah, cara, daí ninguém ia levar na brincadeira, ninguém ia falar que foi só uma brincadeira burra pra caramba. Ah, não, ah, ó, o Bolsonaro é a favor de bater em mulher e não sei o que. Capaz até de ter especial no Fantástico falando só sobre violência contra a mulher, só pra dar um up durante a semana naquilo que o Bolsonaro, numa brincadeira que o Bolsonaro poderia ter feito em relação a algo. Então, no fim das contas, a gente sabe que a grande mídia, ela pode não mais apoiar o Lula como apoiava durante o período eleitoral ou até no primeiro ano de governo, no terceiro mandato do governo Lula, mas eles ainda passam um pano gigantesco. Isso aqui a gente tá vendo na Revista Oeste porque é um portal de notícias que busca ser imparcial, né? Ainda que a gente saiba que aqui tem um viésinho de direita, mas, do meu ponto de vista, não tem problema nenhum porque eles se declaram como de direita, eles são de direita, né? Então, do meu ponto de vista, não tem problema você se declarar ou você ser de direita. O problema é só você falar, ah, a gente é imparcial e, na verdade, não é, tá? Mas eu já vi eles criticando várias figuras da direita, fazendo, escrevendo a respeito e tudo mais, né? O que, pelo menos, mostra que existem jornalistas aqui imparciais, mas, no contexto geral, eu acredito que é um jornal mais voltado pra direita. Então, assim, nesse jornal aqui aparece. Agora, nos grandes jornais, o pessoal passa aquele pano, no máximo coloca uma manchete, um titulozinho pra chamar um pouco a atenção e, na hora de escrever alguma coisa, ah, mas foi só uma brincadeirinha, né? Essa que é a verdade. O governo do amor, então, aparentemente, pode tudo, não é mesmo? Comenta aí o que você acha a respeito do assunto e, antes de ir embora, por favor, deixa um like nesse vídeo. Até mais!